Um vídeo curto, um vídeo breve sobre futebol barra olimpíadas. Nós vimos aí a Espanha campeã mundial feminino do futebol feminino, Espanha campeã em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, em cima da Inglaterra. A Espanha é campeã da Eurocopa agora, em cima da Inglaterra, no masculino, e realmente está chato isso, esse domínio da Espanha, sabe? Até o Real Madrid mesmo, campeão de tudo, o maior clube do mundo. Então é meio chato. Então para o bem do futebol, na minha opinião, na minha humilde opinião, para o bem do futebol, nessas Olimpíadas agora, 2024, na França, as Olimpíadas de Paris, a França, tanto no futebol masculino como no feminino, não podem ganhar o ouro. Prata, prata tudo bem, prata, bronze, mas ouro, aí vai estragar o futebol. É chato, porque você vê a Espanha dominante nos títulos internacionais, nos títulos principais, agora nas Olimpíadas também. Então vamos torcer contra a Espanha, vamos torcer aí a favor da Espanha ganhar prata ou bronze. Porque no futebol, agora nas Olimpíadas, eles estão buscando ouro de novo. Vamos ver, né?